E hoje eu vou dar uma dica muito, muito especial. Pensa bem, você já pensou num espetáculo luxuoso mesmo, para valer, reunindo a mata do teatro musical brasileiro? Vou explicar. No elenco, estrelíssimos, como, por exemplo, Chiara Sars, que eu adoro, a Sara Sars, que é uma maravilha, Saulo Vasconcelos, um mega cantor, Estela Miranda, Ivan Parente, olha só Astro, dirigidos por quem? Uma pessoa simples, Miguel Falabella, num musical da Broadway, é mole ou quer mais? Então é certamente uma programação incrível para toda a família. Agora você quer mais? É gratuito. Você não entendeu. É de grátis. E vai ficar em cartaz até o ano que vem. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa preciosidade cultural. Você já ouviu, já vi em jornal, com toda certeza. É o Madrinha Embriagada. Roda, BT. Olá, tudo bem? É. Bom, vejam o que eu encontrei. Este é um LP, um One Play, duplo, com a trilha completa de uma das minhas comédias musicais favoritas. A Madrinha Embriagada. Começa com o Homem da Poltrona, um homem solitário, acho que mais ou menos anos 80, 90, que se passa o início da história. E ele começa a falar da vida dele, como às vezes ele se sente muito só. E uma das coisas que ele mais gosta de fazer é colocar os LPs dele para tocar. E um dos que ele mais gosta é da comédia musical Madrinha Embriagada. E ele situa a plateia, né? Que a peça se passou em 1928, que foi no Teatro São Pedro, aqui em São Paulo. E ele começa a ouvir o LP e a história começa a brotar dentro do apartamento dele. Então, tem momentos que ele para e ele começa a explicar, ah, essa personagem era vivida, o ator tal que fazia. Então, você começa a entrar, embarcar naquela viagem dele, porque no final ele, inclusive, conta que ele nunca viu a peça. Então, o que a gente está vendo é a imaginação dele, é o que ele acha que deveria ser em cena. O que primeiro me apaixonou esse musical é a grande homenagem que os autores fazem aos artistas do teatro musical. É uma grande brincadeira, é uma grande farra, homenageando uma falange muito específica do teatro, que nós tínhamos durante muitos anos, o Brasil foi pródigo, já que somos um povo extremamente musical, e que se perdeu. Eu acho que o teatro musical resgata isso. O divertissimão, o entretenimento, como diz o personagem principal, o gênero, ele não se propõe nada, além de que você esqueça por algumas horas da dura realidade que te espera lá fora. E acho que a madrinha embriagada cumpre isso. Eu estou interpretando a Jane Valadão, que é uma grande estrela, que decide abandonar os palcos para se casar. A Jane, tecnicamente, para a atriz, é uma personagem bem complexa, porque ela tem que cantar, dançar, interpretar tudo ao mesmo tempo e de uma maneira muito marcada. Então, eu tive que trabalhar vocalmente, tecnicamente, a voz, para realmente não aparecer nenhum esforço, enquanto eu tenho que cantar e dançar ao mesmo tempo. Mas o resultado é delicioso. Nós temos uns figurinos, o Fawzi e o Ratan, que são de morrer. Eu tenho uma cena, inclusive, que durante o mesmo número que eu estou cantando e dançando, eu apareço com cinco figurinos diferentes. Eu fico muito feliz de estar fazendo o título, né? Porque eu não sou a protagonista, mas eu sou o título. Eu sou a madrinha embriagada, num grande musical de proporções muito universais. Ela está o tempo inteiro um pouco embriagada. Então, foi difícil de fazer. Descobri o... Eu estou o tempo inteiro embriagada, mas eu tenho que estar focadíssima, porque eu estou trabalhando, estou cantando, estou dançando. Mas, de qualquer forma, é um papel muito divertido de fazer. E é um papel todo cheio de formas, porque a peça se passa nos anos 20 e 30, onde o corpo era diferente, né? A forma era diferente, os figurinos são completamente diferentes. Então, a gente é todo montadinho. É tudo muito formal. Esse também é uma parte muito divertida de fazer. A minha personagem é a Eva. Ela originalmente se chama Kitty, Kitty. E virou a Eva porque quiseram fazer uma homenagem a Eva Todor, que era uma grande atriz e corista. E tinha umas coisas meio fresquinhas, assim, que nem a minha personagem tem. E também era casada com o Iglesias, que era o produtor, que é o nome do nosso produtor no espetáculo. E a personagem é a loura corista burra, que quer ser a estrela, que já acorda pronta para o tapete vermelho. E ela, assim, para ser uma coisa bem caricata, ela ainda por cima tem uma voz assim. Você vai colocar esses bandidos em cena aí, amém? Isso é tão dedicado, você nunca deu uma chance? O Homem da Poltrona é um cara simples, é um cara que gosta de musical. É um cara que é doentinho, com certeza está sozinho no mundo. E ele tem essa paixão por discos, por bolachas de vinil. Essa gravação aqui é a original, remasterizada com Beatriz Alvarez, no papel da madrinha. E ele conta esse momento para a plateia, ele divide esse momento com a plateia, que a plateia, nesse momento, até solitária também, né? Cada um por si, todo mundo lá na história, e ele acaba dividindo esse disco com eles. E aí começa a acontecer tudo. E a partir do momento que ele coloca o disco na vitrola, o teatro se estabelece e as coisas acontecem todas dentro da casa dele, mas ao mesmo tempo da cabeça dele, mas ao mesmo tempo a plateia se identifica, ele se identifica, a vida dele, a vida da plateia, a vida das personagens, a vida dos atores que fazem as personagens. E vai tudo virando uma grande sopa deliciosa que vai agradar toda a família, todo mundo vai gostar muito, muito, muito. Eu tenho quase certeza. Mas é isso, é uma personagem que parece com todo mundo um pouquinho, sabe? É até um pouquinho de cada um. Acho que todo mundo se identifica. Fazer esse espetáculo na Avenida Paulista, na Fiesp, simplesmente traduzindo uma realidade americana não me interessava. Eu quis fazer desta maneira, desde que eu pudesse trazer para São Paulo, que eu pudesse fazer uma revista modernista, homenageando todos esses grandes que nos deram esse legado. Então, eu pedi um painel modernista, tem uma cena no corredor, que eu falei, eu quero um painel de toda a arte modernista, da Semana de Arte, como se a milionária tivesse os originais na parede, entendeu? É muito mais interessante, né? Porque no momento em que o cara diz, agora você imagina que você está numa noite fria de julho na Barra Funda, a plateia sabe do que ele está falando. Eu fiz todo um trabalho de criar uma mitologia nossa. Mas a estrutura está aí, as canções são lindas, estão aí, entendeu? A plateia vai ficando encantada. Quando ela percebe o que é, quando ela percebe que, na verdade, ela está escutando um disco e está imaginando junto com esse homem o disco que ela está ouvindo, aí quando a ficha cai, eles compram. O Miguel é luz, né? É aquela pessoa que, quando ela chega no recinto, o recinto fica iluminado, assim. E ele consegue tirar de cada um dos seus atores o melhor. Então, em se tratando de uma comédia de teatro musical, então não podia ser o nome mais perfeito para conseguir realmente agregar e juntar toda essa equipe para fazer comédia de uma maneira tão leve e tão bonita. Rony Bon e a galera do Todo Seu, venham assistir a Madri Embriagada no Teatro Sesi, gratuito! Ah, que maravilha! Até lá! Surpresa! Você vê? Olha aí! Obrigado, Eva! Na verdade, obrigado, Chiara, também pelo convite. Parabéns pelo trabalho maravilhoso, olha, de figurino, de cenário, de atuação, de direção. O Madri Embriagada vai ficar em cartaz até a metade do ano que vem. Como? Porque é uma parceria com o Sesi, para promover o teatro musical no Brasil. Olha que coisa, que ideia maravilhosa. E olha, é só você se cadastrar no site, que é o www.sesi.com.br. Só isso. Lá você reserva seu ingresso, sem pagar nada. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é isso mesmo. E o Sesi, se você quiser, fica aqui, na Paulista. Na Venda Paulista, 1313, pertinho daqui. A Venda Paulista, 1313. Quartas, às 21 horas. Quintas e sextas, às 21 horas. E sábados, às 16 horas, duas sessões. 16 horas e 21 horas. E domingos, às 19 horas. Maravilha, né? Bom, eu estou precisando de energia.